Vamos lá fora agora conversar com a Day Oliveira mais uma vez que vem trazendo informações sobre o dia D de vacinação para crianças. Olha, ela tá lá na escola Afonso Pena, né, pra ver se os pais estão ou não procurando pela vacina nesta segunda-feira, porque hoje foi feita essa espécie de mutirão, pelo que eu vejo, já tem movimento por aí, né Day? Oi, Rua, disso mesmo, tem um pequeno movimento, tá, acabamos de chegar aqui, já se passaram, né, pouco mais de 20 crianças para receber as doses imunizantes contra a Covid-19 aqui na escola Afonso Pena. A vacinação começou às 7h30 da manhã, vai encerrar às 18h, 6h da tarde. Não vai ter parada para o almoço, né, como pode ver neste momento, profissionais da saúde fazem o atendimento aos pais que aqui chegam e o procedimento é o mesmo, as crianças imunizadas permanecem aqui no local por 20 minutos em observação para saber se terão ou não alguma reação adversa na vacina. Mas um ponto muito bom que tranquiliza os pais que ainda não trouxeram seus filhos para se vacinarem é que nenhuma criança imunizada desde o início da campanha, crianças de 5 a 11 anos, nenhuma apresentou sintoma adverso, né, reação, complicações por conta da vacina. E lembrando que no dia 3 de março as aulas retornam, então é muito importante que os pais estejam aqui, que eles venham trazer as suas crianças para se vacinarem. Mais cedo eu conversei com a coordenadora do setor de imunização e ela faz este chamamento para que os pais estejam aqui, aproveitem essas campanhas, esses mutirões, dia D de vacinação, procurem para que os seus filhos estejam imunizados contra essa doença, né, que está numa situação alarmante aqui na cidade. E uma coisa que ela disse, pontuou, né, que é o que os próprios especialistas falam, criança na escola é um dos principais vetores de contaminação dessa doença. Então, os pais responsáveis aí por crianças dessa faixa etária podem vir aqui na escola Afonso Pena, né, das 7, ou melhor, até às 6 horas da tarde, que a vacinação estará disponível para quem vier aqui. Se estiver viajando, se passar pela cidade, pode vir também, não tem problema, não precisa necessariamente ser morador aqui de Três Lagoas. Rúdi, volto com você.